Bom dia galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e na videoaula de hoje eu vou responder uma pergunta que as pessoas fazem muito aqui nesse canal Rogério, é verdade que a gente tem três corações? Vamos ver se isso é verdade depois da vinheta Vai! Galera, antes de tudo não esquece hein, se você não é inscrito aqui no canal Anatomy é Fácil é super fácil, é rápido, é prático e é de graça é só clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo do celular, do tablet, do computador tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se só clicar em inscrever-se, pronto, você já está inscrito no canal não doeu nada e todas as minhas atualizações de vídeos chegam aí para vocês automaticamente é só ativar esse sininho que tem aí do lado e correr para o abraço que vocês recebem todos os vídeos Valeu? Entra lá no meu site também www.anatomiafácil.com.br que lá tem todo o material de apoio ebooks, podcasts, todos os vídeos, cursos de anatomia, coisas bem legais em breve está chegando aí o Anatomy Flix Fica esperto que vai ser a melhor programação de anatomia humana que você já teve em um aplicativo Fica ligado que é o aplicativo Anatomy Flix exclusivo aqui do Anatomy é Fácil E aí, a gente tem três corações? Vamos ver, vamos ver Daqui a pouco eu vou responder isso, se é sim ou se não Antes de tudo, olha, dá aquele joinha aí se você gostou desse desenho porque esse desenho ficou legal, hein? Essa perninha ficou bem bacana E eu desconfio que esse camarada aqui está com cisto de Baker aí atrás do joelho, né? Então ficou com cisto de Baker atrás do joelho Então dá aquele joinha aí E hoje a gente vai falar de retorno venoso Então isso que vocês têm aqui É para vocês entenderem como funciona o retorno venoso Ou seja, como que o sangue retorna para o coração depois de ter sido bombeado pelo ventrículo esquerdo Então vamos entender uma coisa Vamos ver primeiro esses desenhos e depois a gente fala do coração Lá nos membros inferiores, o que a gente tem? A gente tem as veias das pernas Que elas ficam no meio dos músculos da panturrilha Elas ficam posicionadas entre os músculos da panturrilha Eu preparei uma animaçãozinha aí para vocês E daqui a pouco eu vou pôr aí para vocês verem onde ela fica Então olha que legal Eu tenho uma veia aqui E músculos As veias dos membros inferiores ficam posicionadas no meio dos músculos E verifiquem que dentro das veias A gente tem válvulas Essas válvulas permitem que o fluxo de sangue dentro das veias Seja unidirecional Ou seja, nas veias o sangue flui somente no sentido do coração E nunca no sentido contrário Porque quando a gente tem o batimento cardíaco A válvula abre Para favorecer o retorno venoso Certo? Só que quando as válvulas cardíacas fecham Se eu tiver o retorno de sangue Ou se eu ficar em pé O que acontece? Quando o sangue tentar voltar Ele não consegue Porque as válvulas fecham E impedem o refluxo Então essas veias Essas válvulas que a gente tem no interior das veias Elas são para permitir Com que o sangue flua somente no sentido do coração E nunca no sentido contrário Nessa imagem aqui A gente está com a musculatura da panturrilha relaxada E as válvulas das veias estão abertas Então nesse caso aqui Vamos supor que essa pessoa está deitada Então quando a pessoa está deitada A própria força da sístole ventricular Do ventrículo esquerdo do coração Já favorece Que o sangue flua normalmente De volta para o coração pelas veias Então o sangue está saindo pelas artérias Aquele próprio fluxo de sangue Que está saindo e sendo bombeado Já é o suficiente para você ter o retorno venoso Então nesse caso aqui Eu não estou tendo esforço O cara está deitado E a musculatura da panturrilha está relaxada Nesse caso aqui O que aconteceu? Eu já tive tensão da musculatura da panturrilha Porque vocês percebem aqui que a pessoa está na ponta dos pés Então vamos considerar aqui que a pessoa está ou usando salto Ou está em pé por tempo prolongado Então a gente vai usar esses dois casos Aqui a gente pode falar também Aquelas viagens de avião Onde a pessoa fica muito tempo sentado também Que é comum ter edemas Então quando você fica muito tempo em pé Ou você usa um sapato com saltos O que acontece? A musculatura da sua panturrilha fica tensionada E como essa veia das pernas aqui Essas veias das pernas Ficam posicionadas entre os músculos da panturrilha Quando você fizer uma contração Ele vai apertar as veias Para quê? Para favorecer o retorno venoso E aí eu vou responder a primeira pergunta de vocês Rogério, a gente tem três corações? Tem Um coração central Bombeando o sangue nas artérias E dois corações periféricos aqui Bombeando o sangue de volta pelas veias Que são os músculos da panturrilha Os músculos da panturrilha Compreendem o chamado coração periférico De barrel Camarada que observou esse fenômeno aí Então quando a gente tem Quando a gente anda Quando a gente corre A gente favorece o que? Um bombeamento Nas veias das pernas Por quê? Porque eu tenho as veias das pernas Estratégicamente posicionadas Entre os músculos da panturrilha Isso favorece o retorno venoso Porque as válvulas estão abertas No sentido do coração E quando você faz o movimento A contração da musculatura da panturrilha A válvula distal fecha E ela evita Com que o sangue reflua para as pernas E aí o sangue flui somente No sentido do coração Então quando vocês estão andando Eu estou tendo um efeito ordenha Sua musculatura da panturrilha Aperta a veia E favorece o que? O retorno venoso Porque o sangue não consegue descer novamente Deem um outro passo Um Contrair de novo E mais sangue está voltando Então toda vez que você faz isso Você está favorecendo O melhor retorno venoso E ativando o chamado Coração periférico de Barrel Então por que três corações? Um central E dois periféricos Um em cada perna Se a pessoa tem uma perna só São dois corações Um central E um periférico Periférico de Barrel Então é dessa forma Que o coração periférico de Barrel Consegue bombear o sangue De volta para o coração E aí a gente percebe o que? Quando eu relaxar a musculatura da panturrilha O que vai acontecer? Eu tenho a abertura dessa válvula distal E aquele sangue que está lá nos pés Flui para cima Certo? E aí você percebe que quando eu contrair a panturrilha de novo A válvula vai fechar E vai mandando o sangue para cima Então perceba que quando a válvula distal está fechada Válvula proximal está fechada O sangue não flui de volta Então isso significa que quando você ativa o coração periférico O sangue flui somente no sentido do coração Eu preparei uma animaçãozinha legal Para vocês entenderem Quais são as veias que ficam entre os músculos da panturrilha Então vamos ver aí quais são os músculos E quais são as veias Que compõem o chamado coração periférico de Barrel Vê aí Galera, olha que legal O esquema do coração periférico de Barrel Olha a sacada que esse cara teve Aqui vocês estão vendo as panturrilhas Então a porção superficial das panturrilhas É preenchida pelo músculo gastroquinêmio Então aqui vocês tem a cabeça medial E a cabeça lateral do gastroquinêmio direito Então eu vou deixar esse aqui inteiro Para a gente ver no fim da aula que vai sobrar E esse aqui eu vou segmentando Percebam que o gastroquinêmio é a musculatura superficial E superficialmente também eu tenho duas veias aqui Essa fininha que é chamada safena parva E essa maior aqui que é chamada safena magna Essas duas veias correspondem ao sistema de retorno venoso Superficial da perna Mas é importante vocês observarem Aí vem a observação anatômica Vocês vão observar o seguinte Observa que a veia safena parva Ela passa entre as duas cabeças do gastroquinêmio Entre a cabeça lateral e a cabeça medial Ou seja, toda vez que você anda Ou fica na ponta dos pés As duas cabeças do gastroquinêmio Comprimem a veia safena parva E a veia safena parva promove O retorno venoso E olha que bacana Um detalhe anatômico interessantíssimo Aqui em relação a safena parva A veia safena parva Que é essa que está destacada aqui Ela veio aqui entre as duas cabeças do gastroquinêmio E ela desemboca nessa outra veia aqui Que é a veia poplítea Então essa veia aqui é a poplítea Então a safena parva Ela desemboca na veia poplítea Como o músculo gastroquinêmio está atrapalhando Vamos tirar ele da frente aqui Vamos tirar também o músculo plantar da frente E a gente vai tirar também a artéria poplítea Vamos deixar só o sistema venoso Olha que bacana Então se a gente observar aqui Você tem a veia safena parva Passando entre as duas cabeças do gastroquinêmio Bombeando o sangue no sentido unidirecional do coração Porque as válvulas dela ficam voltadas para cima E ela desemboca aqui na veia poplítea Então toda vez que o músculo gastroquinêmio Faz o movimento Ele bombeia o sangue Através da veia safena parva principalmente Agora eu vou tirar a veia safena parva aí da frente também Para a gente ver Como que funciona o esquema Da veia poplítea Então como que é a anatomia dela Então aqui tem a veia poplítea Que ela atravessa a fossa poplítea É uma veia bem calibrosa Então cerca de 80% do retorno venoso Dos membros inferiores Passa pela veia poplítea O restante é feito pela veia safena magna Então a veia safena magna faz o retorno superficial Ela drena cerca de 20% do total de sangue do membro inferior Só que o grosso do sangue mesmo atravessa a poplítea Daí vem a importância da veia poplítea Aí o que a gente vai ter aqui Quando ela entra aqui na perna A gente tem esse músculo aqui Que fica posteriormente as tributárias Da veia poplítea Esse músculo aqui É o músculo sóleo Juntamente com o músculo gastroquinema Ele forma o tríceps oral Ok? Então vamos tirar o sóleo da frente Então verifiquem que o sóleo está posteriormente as tributárias Da poplítea E olha o que a gente vê agora Olha que bacana Então o que a gente observa agora é o seguinte Que eu tenho aqui Várias bifurcações E da onde vem a veia poplítea Que é essa aqui A veia poplítea Se dá ao encontro da veia tibial posterior Com a veia tibial anterior Então o encontro dessas duas veias Forma a veia poplítea E essa veia aqui Que é a veia fibular Ela desemboca na veia tibial posterior Então verifiquem que a veia fibular E a veia tibial posterior Elas vão ficar anteriormente ao músculo sóleo E aqui na frente delas tem um outro músculo Esse músculo aqui é o músculo tibial posterior Então toda vez que a gente anda O que acontece? Qual que é o fluxo das coisas aqui na perna? Superficialmente O gastroquinêmio Bombeia A veia safena parva Até que ela desemboque Lá na veia poplítea Então é um sistema superficial Então uma parte da panturrilha Está fazendo a drenagem superficial Pela safena parva A drenagem profunda é feita Pelo sóleo Então o sóleo comprime A veia fibular e a veia tibial posterior Sobre o músculo Tibial posterior E esse bombeamento profundo Promove o retorno venoso Dessas veias para a veia poplítea E dessa forma a gente facilita o retorno venoso Então o coração periférico de Barrow Ele é muito mais complexo do que a gente imagina Então ele envolve o gastroquinêmio E a veia safena parva Drenando superficialmente O sangue dos membros inferiores Da perna principalmente E ele envolve também o sóleo E o tibial posterior Drenando as veias fibular E tibial posterior Até a veia poplítea E da veia poplítea eu tenho o retorno venoso Do sangue para a coxa E da coxa para o abdômen E dessa forma a gente tem O coração periférico de Barrow Bombeando todas essas veias Sempre no sentido do coração Viu que legal nessa animação aí Como funciona essa anatomia das pernas E porque o sangue consegue fluir normalmente Nas pernas quando a gente está andando E aí vamos falar sobre edemas O que é o edema? O edema é um acúmulo de líquido em alguma parte Ele é mais comum nas pernas por quê? Porque é onde eu tenho mais dificuldade De ter o retorno venoso Então se a gente considerar a circulação sistêmica Quando o sangue é bombeado pelo coração Ele é bombeado para a cabeça Para os braços Para o abdômen e para as pernas Quando eu bombeio o sangue arterial O sangue nas artérias A força que o coração faz É para levar o sangue para o cérebro Porque ele tem que vencer a força da gravidade Só que quando o sangue volta do cérebro A gravidade já se encarrega De trazer o sangue de volta para o coração Quando eu tiver o bombeamento do sangue para baixo Lá na horta abdominal E aí para as pernas também Eu vou ter o quê? Quando eu bombeio o sangue nas artérias O sangue desce fácil Pela ação da gravidade Só que aí eu vou ter um problema de retorno Primeiro, porque as pernas são um local Mais longe do coração que a gente tem no corpo Então a força que a gente teria que fazer Seria muito grande Então para facilitar o retorno venoso das pernas A gente tem essas veias posicionadas Entre o músculo da panturrilha Formando o chamado coração periférico Periférico de Barrow E isso evita edemas nas pernas Quando a gente está em movimento Quando vocês estão parados E eu vou ensinar um exercício aí Para evitar edemas nas pernas Se você sofre desse mal Ou trabalha muito tempo em pé Então você trabalha muito tempo em pé Você é segurança Então seguranças Eles têm problemas de edemas nas pernas E varizes Então são problemas comuns Entre seguranças Mulheres que trabalham também em pé E usam salto alto por período prolongado Elas também têm maior chance De terem varizes E edemas Tanto que quando chega em casa Tira o salto Até a marca das tiras do salto Ficam no pé Quando você vai numa festa Fica pulando Também isso acontece Por quê? Quando vocês estão em pé Ou usando salto por tempo prolongado Os músculos da panturrilha Ficam tensos o tempo todo E eles ficam comprimindo as veias Fibulares e tibiais Essa compressão estática Que eu tenho o tempo todo Sobre as veias Vai evitar com que o sangue suba Porque eu vou ter um estreitamento Na veia aqui E os sangue e líquidos Ficam acumulados nos pés E aí você vai ter um edema É claro que esse edema aqui É o chamado edema da posição ortostática Quando vocês ficam muito tempo em pé Às vezes quando a pessoa viaja de avião Por períodos prolongados Também ocorre isso Pelo fato de ficar com a perna flexionada Durante muito tempo Então quando fica com a perna dobrada Durante muito tempo A veia é como se fosse um canudo E aí você dobrou a veia E aí o retorno venoso fica dificultado Quando isso ocorrer Você está viajando de avião por muito tempo Ou você trabalha muito tempo em pé Tem exercícios super simples Para prevenir esses edemas Não que não vá ocorrer Mas o edema fica bem menor Sabe o que você faz? Usa o seu coração periférico ao seu favor Você está lá em pé trabalhando por muito tempo De 10 em 10 minutos Vai lá Faz um minuto de contração aqui Quando você ficar comprimindo As veias das pernas Ou seja Você fica na ponta dos pés O que você está fazendo? Eu estou ativando meu coração periférico E está favorecendo O retorno venoso Isso diminui a incidência E o volume Dos edemas nos membros inferiores Aqueles guardas lá Da guarda britânica Que ficam lá parados Assim O dia inteiro Se você perceber Se você for para lá E olhar bem para eles Vocês vão ver que De tempo em tempo Eles ficam assim Eles fazem um movimento Nas pernas Por quê? Eles estão ativando O coração periférico Para favorecer O retorno venoso E evitar edemas Nos membros inferiores Então pela ação da gravidade Os sangue líquidos Tendem a acumular-se No membro inferior mesmo É normal isso Porque é a parte mais longe Do coração E é onde ele faria mais força Para favorecer o retorno Tanto que doenças cardíacas Principalmente insuficiência cardíaca Congestiva Um dos sinais clínicos Da insuficiência cardíaca É o edema Nos membros inferiores Porque o coração Não tem força suficiente Para bombear o sangue De volta Em condições normais Outras condições Podem gerar edemas Nas pernas Fora a posição ortostática Sim Edemas linfáticos O linfedema O mais comum É causado pela filariose Ou mesmo quando você Fica a tempo prolongado Em pé Eu posso ter também O linfedema Não só um edema De origem venosa Eu posso ter um edema Também de origem linfática A filariose É a elefantíase É quando eu tenho Acúmulo de líquidos Acúmulo de linfa Nos membros inferiores E é mais difícil De retornar Outras são as causas Problemas hepáticos Como a cirrose Onde a pessoa Tem a dificuldade De produzir uma proteína Chamada albumina É a albumina Que equilibra O volume de líquidos Entre o interstício Os capilares E as células E aí eu começo A ter acúmulo De líquido Intersticial Provocando edemas Então o edema É de origem hepática Quando a pessoa Tem problemas Nos rins Eu começo A ter retenção De líquido E o chamado Mixedema O edema rico Em proteínas Pessoas que tem Hipotireoidismo Também evolui Com mixedema Eu tenho edema Generalizado Enfim Várias são as causas De edema Mas esse coração Periférico de Barrow Ele é muito importante E ele pode prevenir O edema De origem Ortostática De ficar muito tempo Em pé Então se você Fica muito tempo Em pé Ou usa salto alto Por período prolongado Faça essas contrações De tempos Em tempos E isso evita E diminui O volume Dos edemas Que vocês costumam ter Nos membros Inferiores Beleza galera? Se essa aula Te ajudou Já sabe Dá aquele joinha Básico aí Que esse joinha Ajuda a divulgar o vídeo E mais pessoas Vão assistir As minhas aulas Não esqueça Se você não é inscrito Aqui do canal Anatomia Fácil Clica nesse botão Vermelho Que tem aí embaixo E inscreva-se no canal Anatomia Fácil Que vídeo aulas Como essas Você receberá Diretamente Aí no seu feed Do Youtube Ou seja Toda vez que você Abrir o aplicativo Do Youtube Já aparece lá O vídeo novo Do Rogério Então é bem legal Entra também No meu site E acessa Todo o material De apoio Do canal Anatomia Fácil Ebooks Pra você ler E facilitar O aprendizado De vocês Podcasts Se vocês não tem tempo Você baixa o podcast E ouve onde vocês estiverem No ônibus No carro No Uber Onde vocês quiserem Então é só o áudio Das aulas Também tá lá no site E todas as minhas Video aulas Aqui do Youtube Divididas por categorias Você também encontra Lá no meu site Além de cursos Completos de anatomia E em breve A bomba Anatomy Flix O melhor aplicativo De anatomia E a melhor programação De anatomia De aplicativos Que você já viu Então Fique esperto aí Acompanhe o canal Que em breve Tem muitas novidades Beleza galera Grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula Eu fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus